11 horas e 45 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade, quem traz os destaques lá da ilha de novo é Tadeu de Souza, dessa vez trazendo informações pra gente sobre como é que estão os primeiros andamentos aí de caprichoso e garantido nesse início do ano, já se preparando pro festival folclórico de Parintins. Tadeu de Souza, conta pra gente o que que tá acontecendo aí na ilha. Alô Márcio, alô amigos do Agora, Márcio, o assunto de Parintins no final de semana foram os bombais garantidos e caprichosos, o caprichoso realizou o seu primeiro rufar de tambor, ou seja, a partir daí começam os ensaios para a disputa na arena do bombódromo, a disputa, os ensaios, as coreografias, a marujada de guerras, toadas, é a briga, a luta pela conquista do tricampeonato, que há 26 anos não vai para o curral Zeca Chimelão. Vou mostrar primeiro o primeiro rufar, o evento do caprichoso no final de semana, na tela do Agora. Foi uma noite perfeita, não faltou nada, nem a chuva que, segundo o apresentador Edmund Oran, trouxe as bênçãos do céu para a temporada de 2019 do Boi Cabrichoso. Vai ser tricampeão ou não vai? Olha a dor no meio da galera! O primeiro rufar dos tambores foi realizado no lado azul da Praça dos Bois. Os itens, tripas, sinhazinha da fazenda, cunhamporanga, pajé e marujada de guerra, estiveram presentes evoluindo para a galera, que lotou a praça logo no início da noite. É a primeira vez na história do Festival Folclórico que o bombar realiza a sua atividade no mês de janeiro. Por outro lado, ontem, na Cidade Garantido, a movimentação ficou por conta do novo amo. O Garantido tem um outro amo. É Gaspar Medeiros. Ele é jornalista, ele tem 28 anos, ele é filho do compositor Hinaldo Medeiros e sobrinho do ex-amo Tony Medeiros. E aí, horas depois, teve um grande evento, muita gente lá no Garantido. O Garantido realiza todo domingo uma espécie de ensaio virtual, que é transmitido pelas redes sociais e ao vivo. E aí, isso aconteceu em torno de uma hora, uma e meia. Lá por volta das três, três e meia da tarde, o ex-amo Tony Medeiros publicou uma nota criticando duramente a atual diretoria do Garantido. Na tela do Agora. Por outro lado, na Cidade Garantido, o presidente Fábio Cardoso anunciou o novo amo do boi. É o jornalista Gaspar Medeiros, sobrinho do ex-amo Tony Medeiros. Ele disse que desde os cinco anos alimentava o sonho de ser amo do boi. O presidente Fábio Cardoso, por sua vez, afirmou que o novo amo põe fim a especulações maldosas contra a atual diretoria. E disse que confia no trabalho de Gaspar Medeiros. Horas depois, o ex-amo do boi, Tony Medeiros, divulgou em grupos de WhatsApp uma nota dura criticando a gestão de Fábio Cardoso e Messias Albuquerque. Eram esses os nossos destaques aqui da Ilha Tupi da Barana. Volto com você no estúdio, Márcia. Muito obrigada, Tadeu de Souza, que traz as primeiras notícias pra gente aí lá de Parintins. E principalmente sobre essas decisões que os dois bois já estão tomando, já antevendo aí o festival folclórico que vai acontecer no último fim de semana de junho. Olha só, gente. 11 horas e 48, vamos conversar agora sobre um pouquinho de política. A gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o deputado estadual Saulo Viana, do PPS, que infelizmente aí foi preso em dezembro do ano passado, em decorrência de uma investigação do Tribunal Regional Eleitoral. E ele agora está aqui conversando conosco pra esclarecer o que foi que aconteceu, conversar com os eleitores dele e conversar com a gente aqui pra gente entender como é que tudo isso se deu. E ele está agora aqui e a gente vai conversar sobre isso. Bom dia, deputado. Tudo bem? Bom dia, Márcio. Tudo bem? Agradeço a oportunidade e dar um bom dia aí pra todos os telespectadores do Agora, da TV em Tempo e do SBT. A gente, depois das eleições do primeiro turno e do segundo turno, período eleitoral que aconteceu em outubro do ano passado, nós vimos que 50% da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas foi renovada. Metade dela foi composta por pessoas novas, já seguindo ali toda uma tendência do Brasil inteiro de renovação. E uma dessas pessoas foi o senhor, que foi eleito com 27 mil votos, se não me engano. Só que com isso, infelizmente, veio também uma notícia que deixou todos bastante preocupados, todos os eleitores, porque o senhor agora faz composição da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e representa o nosso Estado. E que foi justamente o envolvimento do seu nome com uma possível fraude no sistema eleitoral, envolvendo, inclusive, um servidor do Tribunal Regional Eleitoral. E o senhor ficou um determinado período de tempo preso. E como é que o senhor... o que o senhor tem pra dizer pra todos os seus eleitores? Como é que o senhor conversa e explica toda essa situação que aconteceu? É, Márcia, o que aconteceu foi... eu fui... o TRR recebeu algumas denúncias, né, e eu fui levado a prestar esclarecimento na Polícia Federal. Vale também falar que até hoje, tudo que foi acusado, tudo que foi... as denúncias que foram feitas até hoje não foi provado nada, né, ao meu respeito. E assim, a minha defesa hoje tá trabalhando pra que a gente possa, quanto antes, poder esclarecer. E eu tô lutando na justiça pra poder provar a minha inocência. O senhor foi liberado porque venceu o prazo da prisão provisória, da prisão temporária, que não foi convertida em prisão provisória. É importante dizer isso pras pessoas que estão em casa, que a gente ouve muito falar de prisão temporária, prisão provisória, pra quem tá entendendo, a prisão temporária, ela normalmente acontece quando os investigadores, sejam eles ou o juiz ou a autoridade policial, ele tem que recolher a pessoa pra poder garantir as informações necessárias pra condução do inquérito policial. E a preventiva ou provisória é aquela prisão que acontece porque já tem alguns indícios e de repente aquela pessoa pode trazer prejuízo no processo, tanto criminal quanto judicial. A sua prisão não foi convertida em prisão preventiva. Não, não foi. Na verdade, o que aconteceu foi que em Brasília foi dado o declínio de competência. O caso juízo que... Foi pro TSE? Não, foi. Não, na verdade não foi pro TSE. Tava no TRF? Não, na verdade foi o TRF aqui no Amazonas que decretou e o TRF de Brasília deu o declínio de competência. Mandando pro Tribunal Regional Eleitoral. Exatamente, que é quem é que tinha a competência de poder investigar ou até mesmo decretar a prisão. O senhor foi acusado, infelizmente, de dois crimes, que foi corrupção e associação criminosa. Por isso houve esse entendimento de que a competência seria do Tribunal Federal. Exatamente. Mas não, o Tribunal Federal concluiu que a competência é do Tribunal Eleitoral e vai avaliar isso como um crime eleitoral. Exatamente. Como é que o senhor vai assumir o seu mandato no dia 1º de fevereiro de 2019 agora? O senhor acha que como é que a população vai ver o senhor a partir de então? A gente precisa fazer esse tipo de pergunta para poder as pessoas de casa entenderem exatamente como é que vai ser o seu comportamento à frente da Leã. Claro, na verdade, assim, a gente, em relação especificamente à questão do processo, como eu estou te falando, a gente está trabalhando para poder provar a minha inocência e que a gente não teve movimento nenhum com o que foi denunciado. E em relação principalmente aos eleitores, às pessoas que depositaram confiança, a gente vai procurar fazer o trabalho na Assembleia, assim como eu propus durante a campanha. Tenho me esforçado muito, tenho me dedicado, estudado, para que a gente possa ser o melhor deputado possível para representar o nosso Estado do Amazonas e poder fazer um grande trabalho na Assembleia. Sua preparação para poder assumir o dia 1º de fevereiro a Assembleia Legislativa do Estado, o senhor que está vindo com dois problemas, resolver esse quesito jurídico e assumir a Assembleia Legislativa do Estado numa situação em que o Estado do Amazonas se encontra atualmente com uma dívida com rombo de 3 bilhões de reais. Como é que o senhor está se preparando para assumir o seu posto lá como deputado estadual? Como eu disse, tenho estudado bastante, conhecendo a estrutura da Assembleia Legislativa, para que a gente possa desempenhar um grande trabalho, me cercando de pessoas que também têm experiência no gabinete, para que a gente possa realmente discutir essas situações que hoje a gente vê, como você falou, enfim, o rombo nas contas públicas. Nós temos aí também a questão hoje que nos ataca diretamente, que é a questão da Zona Franca, que eu pretendo levar esse debate para dentro da Assembleia, a Assembleia pode colaborar não só para manter a defesa da Zona Franca, como também para que a gente possa finalmente achar essa porta de saída da dependência da Zona Franca e que possa criar uma nova matriz econômica para o nosso Estado. Qual é a sua postura diante do governo do Estado? O senhor é aliado, o senhor é contra? Como é que vai ser a sua postura agora diante do governo do Estado, diante das decisões do governo? Eu já tive uma conversa com o governador Wilson Nimo, o governador me convidou para uma conversa, conversei com ele, me botei à disposição e disse para ele que tudo que for que beneficie o povo do nosso Estado, com certeza eu estarei do lado, estarei votando, estarei defendendo. E o que for prejudicial ao nosso povo, eu estarei contra. Mas me coloquei à disposição para que a gente possa fazer parte da base do governador na Assembleia Legislativa, ajudando aí que a gente possa desenvolver o nosso Estado. Como é que o senhor avalia os bastidores da eleição da mesa diretora? A gente viu aí três candidatos e aos poucos eles foram saindo da disputa e agora provavelmente o deputado estadual Josué Neto vai ser aclamado presidente da Assembleia. Como é que o senhor avalia isso? O deputado Josué Neto começou a trabalhar cedo, a questão da construção desse processo no nome dele para ser presidente. Eu desde o começo fiz parte desse grupo, dessa articulação, para que pudesse hoje ter o Josué como único candidato. Principalmente os novos deputados abraçaram a causa do nome do Josué. Pelo novo momento que a gente vive na política, não só do Brasil, mas do nosso Estado também. E a gente conseguiu construir isso, construir um consenso. O grupo hoje está bem coeso, está unido. A gente teve aí adesão de outros deputados também que até então ainda não tinham se manifestado. E no dia 1º de fevereiro, acredito que vai ser a primeira vez que provavelmente a Assembleia terá aclamação de um nome de consenso para ser presidente da Assembleia. Qual é a ideia? O senhor tem alguma ideia de qual comissão que o senhor vai participar? Já existiu aí essa conversa? Já existiu essa articulação? Como eu te falei, o grupo está muito unido. O nosso primeiro propósito era claro de poder ter o consenso do nome do Josué como presidente. Agora a gente está começando as conversas para poder... A questão de quem vai ficar na mesa, as comissões. A gente tem tido conversas bem em consenso, para que a gente possa agasalhar todo mundo, que todo mundo possa desempenhar o seu papel como deputado para ajudar o nosso Estado. O senhor falou ainda há pouco durante a nossa conversa sobre como que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas pode se empenhar no fortalecimento da Zona Franca de Manaus e também se empenhar para que o Estado do Amazonas desenvolva outras vocações econômicas, para que a gente não fique tão à mercê da Zona Franca de Manaus. E qual é o seu planejamento com relação a isso? Como o senhor vê a realização desse estudo, dessas vocações, desse desenvolvimento nos municípios do nosso interior? Eu entendo assim, sempre que se falou de Zona Franca, os parlamentares federais eram que sempre tomaram a frente disso, até por conta que a questão dos incentivos da Zona Franca e prorrogação sempre foi tratada na esfera federal. Só que agora chegou o momento que o Parlamento Estadual precisa também participar, interferir, para que a gente possa, primeiramente, preservar os benefícios que hoje a Zona Franca tem. O nosso Estado como um todo depende muito da Zona Franca e a gente não fala de Zona Franca apenas em Manaus. Por exemplo, o que é arrecadado em questão de ICMS, a geração dos empregos que tem em Manaus, ele também leva esse benefício da Zona Franca para o interior, porque é a receita que o Estado divide para os municípios. Então, assim, a questão da Zona Franca não é apenas de Manaus, é uma briga do Estado todo. Então, assim, primeiramente a gente precisa garantir esses benefícios que hoje a gente tem, mas principalmente também começar a trabalhar, começar a ter estudos, começar a ter entendimento, conversas, diálogos, para que a gente possa, a partir de agora, de fato, fazer valer esse novo momento que a gente precisa viver em relação a achar, de fato, uma nova matriz econômica para o Estado. A gente sabe que o nosso Estado tem um grande potencial turístico, que não é muito explorado, precisa ter investimento em infraestrutura, precisa ser mais explorado. O nosso Estado tem um grande potencial também mineral, tem muito minério. A questão da mineração, de fato, agora a gente precisa estudar, ver de qual, a gente já sabe o que tem. Na verdade, agora a gente precisa fazer valer para poder ser explorado. A questão também do setor primário, que o nosso Estado também tem uma vocação, já teve. O nosso Estado da Amazônia já foi um grande, por exemplo, polo pecuarista, e hoje a gente, ao longo do tempo, a gente foi perdendo muito isso. Hoje, somente o sul do Estado, que de fato ainda tem um grande rebanho, então, assim, a gente precisa agora, de fato, entrar nesse debate, de fato, poder achar essa outra, essa diversificação da matriz econômica do Estado para que a gente possa pensar o Estado, não daqui a quatro anos, mas daqui a 20, daqui a 30, daqui a 50 anos. E como conciliar tudo isso com a preservação do meio ambiente? Porque, por exemplo, o senhor mencionou agora sobre a questão da pecuária. A gente sabe que para poder criar ali o gado, tem que sustentar o gado, tem que abrir grandes pastos, para poder fazer com que eles transitem nesses pastos, tenham alimentação do gramado e tudo. Como é que o senhor vai fazer para ter, para que a gente consiga ter, quais são essas ideias, para que a gente consiga ter essa evolução paralela à Zona Franca, mantendo o meio ambiente? A gente tem um pepino na mão para poder fazer uma salada, né? Existe, né? Existem muitos estudos, a própria Embrapa, que é um órgão federal, questão do remanejamento, a gente tem as alternativas para que a gente possa preservar e, ao mesmo tempo, desenvolver. É importante, mais importante agora, no momento, é que a gente possa, de fato, trazer esse debate, que agora esse é um problema de todos nós. Até então, era um problema apenas da bancada federal, sempre foi tratado assim. Ao longo dos anos, a gente foi perdendo os incentivos. A gente teve agora, há pouco tempo agora, no começo do ano, o primeiro grande embate em relação à questão da Zona Franca foi a renovação do incentivo do Imposto de Renda da Sudã e da Sudene. Já foi, na verdade, a primeira crise institucional entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia. O presidente tinha esse compromisso com a Amazônia de poder renovar. O ministro, a gente sabe, de conversas, de bastidores, saiu na imprensa nacional, inclusive, que o ministro da Economia foi contra. Eu digo muito isso, o presidente Jair Bolsonaro, ele mostra que tem compromisso com a Zona Franca, com o Estado. Durante a, ainda, candidato, durante a eleição, falou disso. Depois de assumir, também, já falou disso. Mas a gente sabe que o ministro da Economia não tem compromisso nenhum. Então, assim, a gente tem outras formas. O ideal é que a gente leve para o presidente que tem, mostra que tem boa vontade de querer nos ajudar, um plano, uma porta de saída. A gente leve uma alternativa, não apenas o problema. É importante, agora, que a gente possa conversar, debater e levar, também, uma alternativa do que a gente pensa para o nosso Estado nos próximos 50 anos. Deputado Saulo Viana, a gente deseja boa sorte nessa sua empreitada, à frente do seu mandato para deputado estadual e que todos vocês, lá na Aleã, consigam representar com bastante firmeza, com muitas conquistas para o Estado do Amazonas. Porque se a gente não trabalhar esse setor de economia do Estado do Amazonas, um dia a Zona Franca vai cair. E se o governo federal não satisfeito em ser obrigado a fazer a manutenção e a prorrogação da Zona Franca, fica minando determinados impostos, determinados incentivos, e a gente realmente precisa desse apoio. Então, muito obrigada pela entrevista de hoje, pelos esclarecimentos. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Obrigado pelo espaço. Quero aqui me deixar à disposição, para que a gente puder falar desse assunto, puder debater. Fico à disposição. Obrigado pelo espaço. Parabéns pelo programa e muita audiência. Muito obrigada. E eu fico aqui à disposição. Muito obrigada. 12 horas e 2 minutos. Você que está seguindo aí o nosso programa da comunidade, acompanhando a gente, fica ligado que tem mais uma dica do Emerson Santos no nosso Minuto Oferta. Oi, Márcia. Bom dia. Eu estou aqui na Zona Leste. Sabe onde? Show dos calçados. Quem tem preço, tem tudo. E eu não resisti, viu? Eu não resisti, Tiago e telespectador. E olha só o que eu acabei de comprar aqui na loja Show dos Calçados. Super confortável. Sabe quanto, gente? R$ 42,00. Isso mesmo. R$ 42,00. Comportável. E vou usar, hein? Vou usar. João Wilson, está barato demais, meu amigo. Até eu comprar. É R$ 42,00. Ficou bonito. Ficou estiloso. É isso aí. Agora, atenção. Muita atenção. Não é conga, viu? É um... É uma sapatilha. É uma sapatilha. Não é conga, não. Mas se você quiser, Jaziel, Gesiel também vai ser uma conga. Vai ser uma conga. Não tem problema, não. Pode ser conga. Não é isso, amiga? Pode ser sapatilha. Pode ser o que for. Agora, atenção, muita atenção. Você, mulher atual, que gosta de economizar e comprar um calçado com conforto, com segurança. Não é aquele que descola, te deixa na mão, não. Viu, Marcela Dias? Olha só, nós temos aqui na promoção, não é isso? Tem, mas a sapatilha florata é de R$ 60,00 por R$ 30,00, entendeu? 50% de desconto à vista, tá bom? Vários modelos aí, tamanhos também, para você escolher o seu. Várias cores também. Você pode comprar de atacado logo, comprar de dúzia, que está barato demais. A Ustar continua na promoção também de quanto? Promoção de R$ 90,00 por R$ 45,00 na promoção. 50% de desconto, tá bom? É isso aí. E nós temos aqui, olha só, olha outros modelos aqui também para você aproveitar. Esse aqui está de quanto, esse aqui? Esse aí está na mesma promoção, só paga R$ 30,00, 50% de... Essa é R$ 60,00, essa é por R$ 30,00, entendeu? Está barato demais, pela metade do preço e várias cores e modelos também. Agora a sensação do momento, atenção meninas pequenas, olha só isso aqui, está na super promoção. É, porque as minhas são pequenas, elas compram um desse aqui para ficar alta, né? Olha só, nós temos o preto, nós temos essa cor também aqui. Quanto é que está esse, calçado? Esse está R$ 118,00 e 20% de desconto, só paga R$ 94,00 na promoção. Só nos seus calçados, entendeu? Olha aí, o sapatênis plataforma que você encontra na loja Sol dos Calçados aqui na Zona Leste para você economizar. E tem outros modelos aqui também para você se apaixonar, comprar hoje, segunda-feira, dar uma passadinha aqui com os vendedores para aproveitar. E na continua o Volta às Aulas, o tênis aí, colegial, de R$ 70,00 por R$ 49,00. E é claro, o meu que eu comprei aqui, não resisti, de R$ 60,00 por R$ 42,00. E toda loja com descontos, ofertas, novidades e promoções. É mochila que você quer? Então toma. Temos mochilas de R$ 50,00 por R$ 30,00. Tudo isso, sabe onde? Lojas, show dos calçados. Quem tem preço, tem tudo. Forma de pagamento. Ah, aceitamos todos os tipos de cartão e débito à vista, entendeu? E dinheiro, tá bom? Isso aí, então vem pra cá. Cadê os vendedores aí? Vamos dar um tchau todo mundo aí. Vem pra cá, vem economizar. Aqui é o melhor lugar para você fazer todas as suas compras, comprar os calçados da família inteira. Márcia Lasmar, volto contigo, daqui a pouco eu volto. Vem assim de triângulo, com molho rosé dentro. Entendi. Oi, voltamos, R$ 12,05. Falando de comida. O regime tá na área, Ivan Nascimento. Vai, Ivan. Vamos lá, você que tá aí do outro lado acompanhando. Tem coisa nova aqui que a gente viva inventando coisa pra poder trazer pra você. Muita novidade, muita premiação e essa esfirra você também vai comer. Olha, gente. Olha só, atenção pra essa notícia que eu vou trazer pra você. O Hospital Pro Socorro, 28 de agosto, procura pelos familiares do paciente Francisco Cardoso de Souza, de 63 anos. Tá internado lá no hospital, no 28 de agosto, e ele diz que ele é carregador da Manaus Moderna, mas não se lembra onde mora. Ele é trabalhador avúrso lá do porto. E só sabe informar que é morador do centro da cidade. Quem tiver qualquer informação do Francisco, ou souber quem são os parentes dele, por favor, entrar em contato com o serviço social do hospital 28 de agosto, ou ligar pro telefone 3643-7139. Você pode ir até o 28 de agosto, falar com o serviço social, ou ligar pro número que você tá vendo aí, o 3643-7139. Esse que você tá vendo aí é o Francisco, e ele não se lembra quem são os familiares ou onde ele mora. Ele só sabe que mora no centro de Manaus. Tem 63 anos e está sendo atendido no hospital e pronto-socorro, 28 de agosto. Tá? 12 horas e 7 minutos. Liga pra gente, 3307-3951, 3307-3952. A informação não para. Eu vou dizer só porque a Vanessa tá pedindo. A informação não para e tem notícia de polícia na região metropolitana de Manaus, porque o trabalho da polícia também não para. Em Manacapuru, um jovem de 20 anos foi preso ao tentar furtar uma agência dos Correios. Foi durante a Operação Solimões 1. Quem vai trazer os detalhes pra gente é a Ney Chapiama. Pois é, policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar de Manacapuru receberam uma denúncia de moradores ali próximos à agência dos Correios, onde eles informavam que tinha pessoas suspeitas lá dentro. Os policiais imediatamente se deslocaram até o local e, ao chegar lá, eles perceberam que uma das serras estava cerrada desse local. Eles entraram dentro da agência dos Correios e encontraram um suspeito que, no momento do crime, falava ao telefone com o homem que ele chamava de professor. Ou seja, ele estaria fazendo alusão a uma série chamada La Casa de Papel. Os policiais deteram esse suspeito em flagrante. Com ele foram encontradas várias ferramentas que seriam utilizadas para arrombar o cofre dos Correios. Ele foi encaminhado para o primeiro distrito integrado do município de Manacapuru, onde vai esperar a decisão da justiça. Eu volto com você ao estúdio. 12 horas e 8 minutos, o pessoal... Gente, a série é uma produção científica... Científica, olha, de ficção científica. De ficção. Não significa que você vai conseguir reproduzir igualmente o que está na série. Pelo amor de Deus. Aí o caboclo, assiste, tem Netflix em casa, paga lá os 27 e pouco do Netflix. Vamos imitar o professor de La Casa de Papel. O professor era inteligente, ele era doutor, o cara bem informado, tá? O cara super que usou para o mal, que é contestável, porque ele não roubou na realidade direito, entendeu? Mas ele usou para o mal a inteligência dele e acabou ficando ali milionário junto com toda a equipe dele. O cara quer imitar série do Netflix? E acha que vai se dar bem? Ah, faça-me um favor. Se deu mal, se deu muito mal. A polícia já prendeu um ali envolvido, que estava na hora ali do assalto à agência do Correio. Vai prender os outros envolvidos também. Pode ter certeza absoluta disso, porque o crime não compensa. Se o crime compensasse, todo mundo era criminoso. Ninguém era gente bem, como a gente vê por aí. Graças a Deus, muito mais gente bem do que gente mal. Vamos continuar aqui com as notícias de polícia. Um funcionário de um bar no bairro Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus, foi assassinado a tiros. Foi durante a madrugada do sábado. Coloca para mim no ar. Ah, peraí, que foi lá no Lírio do Vale, né, diretor? Eu disse essa informação aqui. Foi lá no bairro Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus. A gente está tentando puxar aqui o material para poder colocar no ar para você. Foi assassinado a tiros. Quem também conta essa história para a gente é a Meixa Piyama. Está no ponto? Posso chamar? Meixa Piyama, no ar. O homem identificado como Rodinei era segurança do bar. Segundo o dono do estabelecimento, que não quis gravar entrevista, o segurança trabalhava no local há aproximadamente três semanas. Por volta de nove horas da noite, um homem não identificado chegou para cobrar uma dívida da vítima e retornou por volta de três horas da manhã. O bar fica na Avenida Laguna, no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus. O homem que cobrava a dívida matou o segurança e, em seguida, fugiu em uma moto. Nas proximidades do bar, ninguém quis se pronunciar sobre o caso. A Delegacia de Homicídios e Sequestros, que investiga o crime, acredita na possibilidade de acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas. Só tem dois crimes que são cobrados na base da bala. Dois débitos, ou melhor, que são cobrados na base da bala. São dois débitos que são cobrados na base da bala. É o débito proveniente, aqui na 1, Puxicão. Débito proveniente do tráfico de drogas e débito proveniente da agiotagem. Porque quem empresta dinheiro a juros, também cobra na base da bala. E quando não dá azar de ser assassinado pelo devedor. Porque quem empresta o dinheiro do agioto, também quer matar o agioto, que sabe que pode morrer nas mãos dele, entendeu? Como é que é, mais ou menos, por aí. Então, são os dois únicos crimes que são cobrados na base da bala, dessa forma como a gente viu aí. Então, você acompanhou as imagens, infelizmente, desse homem que morreu, foi assassinado por um débito, a polícia está investigando. Vai chegar à autoria, pode ter certeza, porque a polícia é mais inteligente do que a bandidagem, graças a Deus. E a polícia vai chegar à autoria com toda a certeza desse homicídio. E o homem, infelizmente, desembarcou do mundo, porque se envolveu ali com qualquer coisa. Sabe Deus o que foi? A polícia vai descobrir. Doze e onze. Olha, no último fim de semana, foi realizado o mega feirão Liquida Car. Vantagens e facilidades, para quem fosse até o Sambódromo, foi oferecida lá para todo mundo. E quem foi lá acompanhar, pode sair de lá com carro novo, viu? Era essa a oportunidade. O Luiz Rodrigues esteve lá e conta para a gente como é que foi essa história toda. Mais de 500 veículos foram expostos no pátio do Sambódromo. Quem visitou o local, teve a oportunidade de encontrar facilidade no financiamento do veículo. Em primeiro lugar, nós temos taxas especiais, taxas a partir de 0,99. Aprovação imediata. Então, venha para cá, que você vai sair com o seu carro e realizando o seu sonho. Quem foi, aproveitou. Além de encontrar preços mais baratos, também teve parcelas para daqui a 60 dias. Ano novo, vida nova aí? Carro novo. Quem se interessou, fica atento, porque outro evento vai ser realizado. Olha aí, oportunidade de negócios, tá? Oportunidade de boas ofertas aí para você que quer trocar seu carro ou comprar um outro carro novo, né? Ou você que quer andar motorizado, cansou de transporte público. 12 horas e 13 minutos, você que está acompanhando o programa. A gente traz para você, isso é bom ou ruim, gente? O diretor está dizendo que eu estou... O diretor, de vez em quando. O diretor, de vez em quando, me dá uma ratada. De vez em quando, ele vira para mim no auge do meu diálogo com você aqui e diz... Calma, Maria do Bairro. Os quartos estão enormes. Ai, meu Deus. Ai, daqui a pouco eu estou vendo tuas rugas. Ai, daqui a pouco vira para mim e fala... Tá parecendo um decantê. É decantê? Eu acho que é decantê o nome. Direito por quê? Fina em cima e larga embaixo. Meu Deus. Eu sou obrigada a passar por isso. Eu estou rindo com vontade. Tem aqui, olha, uma marquinha ou outra. Tarde eu posso fazer o quê, gente? Mas eu dou um caldo ainda. Não dou não. Pergunte em você. Pergunte em Robson se eu não dou um caldo. Pergunte em Vória. Pergunte em Robson se eu não dou um caldo. Dou um caldo, pô. Doze horas e quatorze eu dou um caldo com carne, com pé de galinha e tudo. Pelo amor de Deus. Eu não vou falar nada. Eu vou fazer o quê? Eu vou dizer o quê, minha gente? Mostra o sapato, o sapatinho de luxo. Mostra. Eu estou aparecendo, gente. Vou virar até de frente para te ajudar. Sério? Eu estou fininha desse jeito? Isso para mim é elogio, gente. Não fica ofendida, não. Não vou mandar, não. Ninguém liga para cá para dizer se eu estou aparecendo um decante ou não, hein? Ninguém liga para cá. O máximo que pode fazer é ligar para me corrigir, para saber se a palavra... Se eu estou pronunciando a palavra corretamente. Ninguém liga para cá para isso, não. Vou logo avisando. Esse pessoal não tem nada para fazer aí. Tem uma matéria para eu chamar, não, diretor? Cadê? Cadê a matéria? Estou tirando onda comigo lá dentro. Tenho que ficar aguentando isso aqui. Estou dizendo. Doze horas e quatorze minutos. Ah, estão procurando desaparecido? Tem linha do nosso... Tem telespectador na linha do programa da comunidade. A gente vai receber agora que parece que tem alguém que está desaparecido, né? Dona Josiane, está me ouvindo? Alô? Alô? Oi? Oi, dona Josiane. Quem é que está desaparecido da sua família? É o meu sobrinho. É esse que a gente está mostrando aqui na foto, né? Esse é o seu sobrinho? Isso. Só está segurando o bebê, né, dona Josiane? Não estou me ouvindo muito bem. Fale um pouquinho mais alto para mim. Ele sumiu quando de casa? Ele sumiu do dia 19, de sábado para domingo, sábado passado. Ele foi para uma festa no interior, de lá de Tequatiara, município de Paraná de Serpa. Aí de lá, ele foi visto pela última vez, duas horas da manhã, pelo irmão. O irmão fala que foi para uma sopa. Quando voltou, não viu mais ele dentro da festa. Ele estava festado. Quantos anos ele tem? 24 anos. 24 anos? Trabalha, estuda, tinha alguma amizade assim, que ele pode estar na casa de algum amigo? Não, não, porque lá é coisa superior mesmo, lá é superior. Ele foi para essa festa mesmo e os amigos que ele foi, ia voltar com ele, no mesmo barco, só que não voltou. Ele foi só para essa festa aí, mas ele mora aqui em Manaus? Ele. Ele mora aqui em Manaus? Ele mora lá em Itacoatiara. Ele está desaparecido lá em Itacoatiara. Então, olha, quem souber, como é o nome dele? É Francislan Pereira Guilherme. Desculpa, eu não entendi o nome dele. Como é o nome dele? Francislan. Francislan. Se alguém sabe o paradeiro do Francislan, sabe se o Francislan está na casa de algum amigo, se de repente foi para outro município, ou se veio aqui para Manaus, entre em contato no nosso telefone, está aqui os nossos telefones que estão à disposição da família, que está desesperada aqui pelo Francislan, para poder localizar. Ele está desaparecendo desde o dia 19, estava com os amigos em uma festa em Itacoatiara. O irmão dele chegou a vê-lo na manhã do dia 19, para poder... Ela falou 11 horas, acho que 11 horas da noite, diretor, acho que foi 11 horas da noite, que foi tomar uma sopa e viu o irmão, mas o irmão não apareceu, não voltou para casa até hoje. Hoje é dia 28 de janeiro e a gente está aí tentando localizar, identificar o paradeiro do Francislan. Então, quem tiver informações, entre em contato pelos nossos telefones, você está acompanhando aí na tela. Infelizmente, 24 anos, viu? Espero que ele esteja bem, mas os amigos que souberem o paradeiro dele, por favor, entre em contato, porque é muito tempo sumido. Se a tia está procurando pelo sobrinho, é porque ele sempre dava notícias. Nunca tinha ficado tanto tempo assim afastado dos familiares, né? Tem notícia aqui na tela do nosso programa. A Câmara dos Vereadores lançou um aplicativo para celular, que vai permitir que o cidadão tenha acesso rápido às principais leis municipais e, em alguns casos, denunciar problemas, como, por exemplo, o desrespeito à lei das filas. O aplicativo se chama Se Liga e, inicialmente, está disponível apenas para celulares com sistema Android. Ele possui as principais leis municipais, que podem ser usadas pelo cidadão quando se deparar com um problema. Um dos autores da ideia foi o ex-vereador e agora deputado estadual, Álvaro Campelo. Ele pode, no momento em que ele se depara com alguma irregularidade, com alguma ilegalidade, fazer a denúncia através desse aplicativo. Essa denúncia é repassada imediatamente à ouvidoria da Câmara Municipal, bem como para a ouvidoria da Defensoria Pública da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí faz-se o filtro e é repassado, de repente, a algum outro órgão competente. O aplicativo é muito simples de usar. Depois de instalar, basta escolher um tema, como, por exemplo, o meio ambiente. Nessa área estão assuntos relacionados e a lei que regula o conteúdo. Caso o cidadão perceba descumprimento da legislação, basta clicar em denunciar e ele será direcionado aos canais de denúncia. Quero saber as multas dos estabelecimentos que não cumprem a lei da fila, principalmente grandes bancos em dias de pagamento. Eu não vi ainda, em dias de pagamento, a lei da fila sendo cumprida. E também não vi em outros dias. Então, esses grandes bancos precisam ser multados. Outros estabelecimentos que também oferecem serviços que o consumidor precisa usar a fila, precisa fazer uso de fila, tem que ser respeitado. É uma legislação que precisa ser respeitada. Doze horas. O que contrata mais gente? Contrata mais pessoal. Já que tu não está dando conta com o que tu tem, o ônus do negócio é do empreendedor. Infelizmente, essa que é a realidade. Se você tem um negócio, você precisa assumir o ônus do seu negócio para que o consumidor tenha só o bônus de comprar com você. E não fique no prejuízo. Doze horas e dezenove minutos. Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, continua ligado com a gente que a gente vai trazer outra informação para você. O governo do Amazonas abriu inscrições para a escolinha de ginástica na Vila Olímpica. Quem conta para a gente como é que vai ser aí essas inscrições? E quem que pode se inscrever é o Vitor Gouveia. É isso mesmo. Começam hoje as rematrículas para a escolinha de ginástica lá da Vila Olímpica. Hoje, dia 28, essa data ela vale para os alunos que já estavam matriculados ano passado. Mas, se você se interessou, não se preocupe, porque a matrícula de novos alunos vai começar no dia 4 de fevereiro. E são para crianças aí de 5 a 10 anos de idade. Se você se interessou, é só você se dirigir lá para a sede da Vila Olímpica e realizar a sua matrícula. Olha, lembrando, hoje, dia 28, é a rematrícula e a partir do dia 4 de fevereiro é a matrícula dos novos alunos. A documentação é bem simples. Cópia original de certidão de nascimento ou RG, comprovante de matrícula, também um comprovante de residência e duas fotos 3x4. E também uma taxa aí de 20 reais mensais, que é que você vai pagar para matricular o seu filho nessa escolinha de ginástica. Então é isso, Marcelo Asmar. As pessoas que estão em casa, estão interessadas nessa escolinha, é só se dirigir lá na sede, na Vila Olímpica. Volto com você no estúdio. Obrigada, Vitor Gouveia. Lembrando que é o esporte que faz com que os jovens, os adolescentes, as crianças, criem para uma ali, sigam no rumo certo, de acordo com todas essas ideologias que a gente tem, de uma sociedade mais justa, tranquila. Às vezes os pais não têm condições de ficar dedicados ali, de ficarem dedicados ali o tempo todo para essas crianças. Então é imprescindível que as crianças aprendam a disciplina do esporte, aprendam o respeito do esporte em equipe, o respeito da autoridade do técnico. Tudo isso é extremamente importante para que se tenha uma educação exemplar e que se crie adultos que resolvam seus problemas, consigam resolver seus problemas com bastante certeza, com bastante exatidão. Olha só, gente, uma notícia bem legal, que é a criatividade que os amazonenses têm para poder dar apelidos, né? E essa característica de ter essa criatividade acabou contribuindo para a venda de produtos regionais. Vamos ver. A Boclo compra um desses tipos de hortaliças. Normalmente são os três juntos e o Combo já recebeu outro nome. Esse aqui realmente é o coentro. Esse aqui é a cebolinha e esse aqui é a chicória. Os três formam-se o cheiro verde. O açaí conhecido no mundo todo são esses frutos. O suco é assim, pastoso, pastoso. Em todos os cantos, até para fora, o nome dele é açaí também. Ele é conhecido como açaí. Com farinha de tapioca, vira açaí regional. Com marketing, torna-se o frozen. Os comerciantes, eles se utilizam de algumas estratégias de marketing, de publicidade, visando a diferenciação no mercado dos demais concorrentes. A deliciosa farinha do Arini, feita no município do mesmo nome, agora é ovinha. Por causa da aparência. Ela é muito idêntica à ova de peixe. Já essa aqui, nós chamamos ela de farinha caroçuda, que ela é oriunda da farinha do Arini. Ela é peneirada e colocamos aqui. Essa aqui já é a farinha do caboclo, farinha d'água. Não importa a classe social, o peixe é preferência estadual. Cada um tem seu nome, mas pelo apelido, eles vendem mais. O amazonense tem aprimorado o marketing dos nomes, dos produtos regionais. Aqui, por exemplo, nesta feira, esse peixe aqui é conhecido por todos como pintado. Mas a venda é maior quando o feirante fala que ele é o mandi. E aí, é garantida essa venda. Há também adaptações como o X cabocinho. Esse X é de X, do inglês, queijo. Mas o amazonense tratou logo de colocar X mesmo. E o X cabocinho que se preza tem ingredientes especiais. As pessoas, quando chegam, elas pedem, por favor, um X cabocinho. E aí, nós, como já sabemos, aí a gente pergunta, é tucumã, queijo, quale e banana frita? Não, 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 não quero a banana frita. E o tradicional X cabocinho, ele é composto por essas três iguarias. Escutem o conselho de quem entende. E eu aconselho a todos vocês que comam bastante esse sanduíche, que é maravilhoso. Essa publicitária especialista neste assunto fala porque o marketing amazonense funciona tão bem. É uma tendência realmente que veio para ficar. Já que a gente não tem tanta inovação nos produtos, eles se utilizam desse recurso para gerar uma venda maior no mercado. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Sabe onde eu estou? Aqui, no Castelinho Material de Construção. Todo dia tem uma promoção especial para você, viu? Uma oferta bem bacana. Olha só, nós temos no dinheiro essa bacia aqui para o seu banheiro de R$ 169,99 por R$ 99,00. R$ 169,99, está barato demais. E eu estou aqui no corredor de pias. Olha só, esse setor aqui de pias, armário de cozinha que você encontra aqui na loja. Nós temos a partir de R$ 520,00. Isso mesmo, de R$ 520,00 a partir nessa mega promoção. Hoje, segunda-feira, começando maravilhosamente bem a semana aqui no Castelinho Materiais de Construção. Parcelamos em até 10 vezes nos cartões. E nós temos piso, olha a quantidade aí de pisos, a partir de R$ 14,39,00 no dinheiro. Isso mesmo, de R$ 14,39,00 no dinheiro. Daqui a pouco eu volto daqui com muitas ofertas e promoções, porque agora vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta.